O coronel Andrei Silvio Dal Lago será o novo comandante-geral da Brigada Militar ainda neste mês. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo governador José Ivo Sartori durante a entrega da medalha Negrinho do Pastoreio ao atual comandante da corporação, coronel Alfeu Freitas Moreira, pelos relevantes serviços prestados à população. O senhor construiu, ao lado de todos os seus colegas, uma bela carreira profissional. E acho que é uma trajetória de vida que soube conduzir com muita dignidade, com muita altivez, exerceu muitas funções de destaque. Na instituição, desde 1982, o coronel Alfeu Freitas Moreira foi o único na história a desempenhar as três funções de comando da Brigada Militar. Além de comandante, foi chefe do Estado Maior da Brigada Militar e subcomandante-geral da corporação. Muito obrigado, governador, pelo privilégio de ter me nomeado comandante-geral. Pela homenagem que o senhor faz a mim, a minha família, aos meus pares, no final da minha carreira. Isso, para mim, é muito marcante. Saiba o senhor, saiba a sua esposa, secretário Schimmer, Everton, enfim, todas as senhoras e senhores, da gratidão eterna que terei pela oportunidade e pelo privilégio de comandar a Brigada Militar e, no final da minha carreira, ser homenageado com tão distinta homenagem, medalha. Muito obrigado. O coronel Andrei Silvio da Olago, que atualmente é o subcomandante da corporação, destacou a continuidade do trabalho. Nós vamos continuar um trabalho já iniciado, há dois anos atrás, sobre o comando do coronel Freitas, no que diz respeito a dois eixos fundamentais, focado na gestão, com foco principal na gestão operacional, buscando o mesmo nesse cenário de dificuldades, num cenário imposto por esse obstáculo econômico, onde nós estamos com dificuldade de potencial humano, dificuldade financeira e econômica, e nós vamos vencer esse obstáculo.